Eu agradeço a Deus, porque aqui na buraca a lagava, ficava igual a lagoa mesmo. E hoje eu agradeço primeiramente a Deus e agradeço ao doutor Aloysio, porque foi o único que fez essa obra, que veio fazer essa obra aqui, porque nenhum prefeito veio, vinha aqui mas não fazia nada. Mas doutor Aloysio, sim. Hoje nós estamos aqui, moramos aqui há muitos anos, né? E hoje doutor Aloysio fez essa obra e hoje não enche mais de água. Nós estamos muito felizes e agradecemos pela vida dele, pelo tudo que ele tem feito pelas nossas vidas aqui. O seu nome completo? Ariuza Francisco de Oliveira. Posso usar para introduzir a minha palavra? Sim, pode. Pode. Porque essa palavra é verdadeira.